Quando eu cheguei na rodoviária, qual foi o meu objetivo? Organizar o rodoviário para o usuário da rodoviária. Então, isso aqui você tinha bicicleta por todo lado, você tinha tudo por todo lado, era muito bagunçado. E eu cheguei, eu vi duas bicicletas ali amarradas na lixeira. Como é que se amarra duas bicicletas na lixeira? Não tem como. Aí eu cheguei, ele chamou o estudador, a atenção, ele disse, aonde eu vou colocar minha bicicleta? Aí, ele disse, eu vou dar condições para o senhor colocar sua bicicleta, eu vou fazer um bicicletado. E você percebeu, Viana, desde que o bicicletário foi lançado, que existe uma maior adesão mesmo, o pessoal sabe dessa iniciativa e está usando isso? É claro, está usando, sim. Você dando condições para o povo, o povo vai usar. E quem mais usa? Usa o do metrô, né? Do metrô, é claro. Agora, a partir do momento que você oferece essa condição para o povo, que é discreta, é um transporte maravilhoso. E existe uma divulgação desse secretário? Porque eu mesmo não sabia que existia. Não, o meu trabalho, eu prefiro não fazer divulgação. Porque às vezes, alguma parte das pessoas, assim, não gostam de fazer divulgação. Eu gosto assim, você percebe, eu sinalizei tudo, está bem sinalizado, você deve ir explicando, é um tempo secretário e tudo. Porque eu prefiro, assim, que você use o meu trabalho que a gente está fazendo. Mas para divulgação, não sou muito errado isso, não. Eu vi que, eu cheguei aqui, tinha umas seis bicicletas lá, então não se esquece. Aí, o número de pessoas que andam de metrô era um número pequeno. Você acha que por que esse número aqui é? Aí, já é uma escolha, né, do nosso usuário, que passa pela cultura. Mas, a partir do momento que nós passarmos a dar mais condições, todos os terminais, que a intenção do governador Guinelli é essa, do nosso secretário de transporte, de Deval, que também é esse, que vem plantado no secretário, acho que todo mundo vai passar a usar mais condições.